Nem mesmo a chuva atrapalhou a solenidade de abertura da Expor Orquídeas. A exposição já é tradicional aqui em Guaxupé, promovida pelo núcleo de Orquidófilos. E está reunindo flores de mais de 65 cidades. O amor pelas orquídeas surge desde cedo. Eu comecei a gostar de orquídeas quando eu estudei no colégio marista, lá de Paixo de Caldas. Tinha um irmão que era orquidófilo e comecei a gostar, me deu as mudas, aí não parei mais. A sensação é de estar em um grande jardim, repleto de cores, formas, texturas e aroma. O que você mais gostou aqui? A de todas as espécies de orquídeas está muito bonita. A beleza delas é muito interessante. Gostei das plantas, achei que tem muita variedade, estão muito bonitas as plantas. Elas são muitas e das mais diversas nacionalidades. Há orquídea em quase todos os continentes. Essas flores vivem a nível do mar, em regiões montanhosas, na água e até em áreas subterrâneas. Cada uma com sua beleza e raridade. A orquídea natural normalmente são aquelas plantas na forma que foram encontradas na natureza. Eu disse foram, porque infelizmente os habitats estão muito depredados. E já a orquídea híbrida são aquelas plantas que o hibridador busca qualidades diferentes de duas espécies para tentar associar essas qualidades em uma única planta. Essas plantas podem viver centenas de anos, ganham fãs a cada dia que passa. E algumas pessoas pagam fortunas por um exemplar. Bom, a gente tem lá no sul, um exemplo, vamos dizer, há 30 anos atrás, foi encontrada uma planta que se chama Lelio purpurata sanguínea. E era uma raridade na época, você entendeu? Um senhor viu que esse rapaz conseguiu adquirir essa planta no mato e ele não conseguia negociar uma muda dessa planta. O fusca, na época, era o carro do ano. Foi dado um fusca em troca de uma muda dessa orquídea. Lembra a flor que é quase igual A flor que muito pensa Isso é só...